Essa vai só pros apaixonados Fica com gostinho, te quero mais Eu sempre quero mais Mas você sempre vai sorrir Mas dessa vez sou eu quem vai estar no jogo Hoje é você quem vai pedir de novo Vou devolver sua sacanagem em forma de amor Aonde você pôs um gelo e levou no fogo Aí eu quero ver você ficar no vai e picar E eu quero ver assim Vou devolver sua sacanagem em forma de amor Aonde você pôs um gelo e levou no fogo Aí eu quero ver você ficar no vai e picar E eu quero ver qual de as coisas você tem E pra continuar refém desse amor Quero convidar pra chegar pra cá Meus amigos Cleber e Galo Maurício Eduardo Maurício Eduardo O jeito gostoso que só você faz Fica com gostinho, te quero mais Sempre quero mais Mas você sempre vai e some Mas dessa vez sou eu quem vai estar no jogo Hoje é você quem vai pedir de novo Vou devolver sua sacanagem em forma de amor Aonde você pôs um gelo e levou no fogo Aí eu quero ver você ficar no vai e picar Aí eu quero ver qual de nós dois vai ser Vou devolver sua sacanagem em forma de amor Aonde você pôs um gelo e levou no fogo Aí eu quero ver você ficar no vai e picar Aí eu quero ver qual de nós dois vai ser Eu quero ver você ficar no vai e picar